Bom dia, bom dia galera de Itapipoca! Nesse momento eu estou aqui no cabeleireiro Odário no salão aqui do bairro Cruzeiro Lida de cor de cabelo e eu já estou com seis meses com o meu cortador especial é o Aldilon, o homem se garante. Olha gente, cuida, venha conhecer aqui, quem não veio ainda conhecer o salão o Aldilon, primeiro lugar no momento aqui, cortando o cabelo, dando um grau de rochedo com o barrigo do Luau o cara é genial, cuida galera, e não só porta cabelo de homem não, porta cabelo de mulher também o cara é sensacional, é show papai, o homem aqui é o fenômeno do bairro Cruzeiro o mais novo cabeleireiro que nós temos aqui, profissional viu, aprendeu tudo com o pai dele é show papai, esse aqui é o cabeleireiro exclusivo do barrigo do Luau, o cara é sensacional pai pode vir mulherada, macharada, o homem corta todo tipo de cabelo aqui ó pode vir, é show papai, estamos juntos aqui ao vivo, aqui ao vivo no bairro Cruzeiro Itapipoca, Ceará, terra dos três climas com o Aldilon, sucesso do momento aqui ó o professor não ensinou tudo aí, não aprendeu, é show papai, estamos juntos misturados aqui ó, com o Aldilon, é show papai, bota aqui gente, dá um grau aí no cabelo do barrigo curto papai, é sucesso o Aldilon, é moral cara, o cara é moral e pode pegar a senha gente, que na semana do carnaval aqui é lotação, pintura e corte de cabelo pode correr pra cá, que vão ter a atendente feminina também pra pintar o cabelo e o Aldilon e ele, é sucesso, vai ser casa cheia agora aqui no bairro Cruzeiro, aqui no cabeleireiro hotel sucesso pai, agora pro Aldilon, tem que assinar e perguntar se a secretária pode agendar a sua, seu posto porque tá lotado papai, é com senha, é show, tamo junto misturado, bota quente Aldilon um dos nossos cabeleireiros do bairro Cruzeiro, é show papai, cuida galera tu não fala nada mano